Olá, estamos iniciando o 19º Curta Santos. Essa programação, esse festival, por assim dizer, tem sido sempre extraordinário. Eu estou aqui para desejar bons dias com as filmagens que vamos ver, mas principalmente para já ir preparando, porque este ano ainda não será presencial, para estar preparando o 20º Curta Santos, que acontecerá o ano que vem, e a gente vai estar juntos comemorando a sétima arte e tantas maravilhas que são feitas num curto espaço de tempo com as imagens que só o cinema pode nos oferecer. Bom festival, bom Curta Santos. Um beijo. Um beijo.